O programa multimídia é diretamente da Faculdade Católica aqui no município do Crato, Faculdade Católica do Cariri, que você já conhece aqui mesmo do programa multimídia, já acompanhou diversas matérias a respeito dos cursos de especialização e também dos cursos de graduação. E nós estamos aqui para lembrá-los que até o próximo dia 27 você pode fazer a sua inscrição para o vestibular em graduação de secretariado executivo. E lembrando também que as inscrições para os cursos de especialização também estão abertas. E é com grande alegria que nós vamos conversar com o Miguel Lima, ele que é diretor da Faculdade Católica. Professor Miguel, é um prazer tê-lo no programa multimídia. Tudo bem? Tudo bem, o prazer é nosso aqui da Faculdade Católica recebê-los na nossa instituição, na nossa casa. E uma instituição que a cada dia agrega mais valores, agrega mais nomes, mais alunos também, né professor? Isso, é uma das missões da Faculdade Católica do Cariri, essa proximidade com as pessoas, essa ideia de agregar pessoas. Que não é só da faculdade em si, isso é projeto do Padre Biapina, na história da Diocese de Crato, na história da nossa faculdade, que está vinculada à Fundação Padre Biapina. Toda essa ideia de agregar pessoas, toda essa ideia de se aproximar, de desenvolver trabalhos onde o ser humano é o foco maior, onde o ser humano é o elemento maior, isso já vem desde a época do Padre Biapina. E a gente na faculdade, de certa maneira, seria pretensão dizer que dá continuidade a isso, né? Mas de certa maneira a gente faz, assume o conselho que o Padre Biapina dava, né? Para a região, para a Diocese, né? Para a nossa realidade, né? A professoria também é uma continuidade ao trabalho que é feito em educação, desde o Colégio Pequeno Príncipe, por exemplo, não é? Que é da mesma família, digamos assim. Isso, a Diocese de Crato, através da Fundação Padre Biapina, ela é pioneira na região do Cariri em educação, né? Isso começa com a Fundação Padre Biapina, em 1956, quando nós tínhamos as escolas radiofônicas. Essas escolas radiofônicas, elas atingiam quase que todo o estado do Ceará, mas principalmente a região do Cariri, e ela chegou em um determinado momento a distribuir cerca de 2 mil rádios, chamava-se de rádios cativos, né? Onde a rádio educadora, ela tem lá um grupo de professores que dava aula pelo rádio. E isso era um projeto que era da Diocese, mas pautado na experiência de vida do Padre Biapina, pautado na experiência de preocupar-se com o ser humano, né? E a Faculdade Católica, nós podemos dizer que é uma espécie de continuidade desse trabalho educacional. A Urca, por exemplo, ela é filha, de certa maneira, da Fundação Padre Biapina. Ela iniciou como Faculdade de Filosofia do Crato, e depois é que ela se tornou Urca. A Faculdade Católica, nesse aspecto, ela, é claro, ela não volta àquela época, ela não volta àquela realidade, de certa maneira, mas ela assume esse novo papel da nossa região, que é pioneira ou que se desenvolveu muito no aspecto do ensino superior, e tenta trazer novamente esse intuito da Diocese do Crato para o projeto educacional. A Fundação Padre Biapina, que tem esse tempo todo, desde 1956, além das escolas radiofônicas, ela também desenvolveu trabalhos vinculados à realidade rural, né? O trabalho, o acompanhamento da agricultura familiar, né? Que eram vários projetos ligados a essa realidade. Esses projetos, eles cessaram por um período, mas hoje eles são, de certa maneira, também retomados através da Cáritas, né? A Cáritas de Ocesana, que é um dos órgãos ligados à Fundação Padre Biapina. E a gente não tem experiência na área de agricultura, aqui na faculdade, mas, de certa maneira, se aproxima disso no sentido de dar algum suporte, dar algum apoio nesse aspecto. Não temos ainda também nenhum curso na área de agricultura, temos um curso de graduação em filosofia e outro em secretariado executivo, mas existem projetos nesse aspecto, né? Existem projetos nesse sentido também, né? Através das pós-graduações, das extensões também, que são muitas, né? Além das pós. É, justamente. A gente está vendo aqui, olha como ele está com todos os folders aqui. São várias especializações, inclusive, eu já iniciei a minha especialização aqui na faculdade católica e a gente sabe do compromisso com o ensino, da seriedade, da transparência dessa instituição. Professor, então a gente está aqui também para parabenizar vocês por esse excelente trabalho, que a gente sabe que está no início, mas é um trabalho consistente. Isso, isso. A gente é que agradece essa parabenização de vocês, né? Mas é interessante observar, né, que os nossos professores, né, os nossos cursos de professores, boa parte dos professores, eles são daqui da região, são professores também da URCA, são professores que já foram formados, inclusive, aqui na faculdade, nas primeiras turmas. E nós temos também professores de Fortaleza, de Campina Grande, de Recife, né, pessoas que apoiam nesse trabalho, que trabalham conosco, que sempre estão, principalmente nos finais de semana, nas pós-graduações, né? Professor, e as inscrições para os cursos de especialização, elas estão sempre abertas, né? Mas agora também, em específico, o curso de secretariado está com inscrição aberta para o vestibular. Isso, dia 27, né, elas se encerram. Então, até o dia 27 desse mês, nós estamos com inscrições abertas. O vestibular acontece dia 29, é um domingo. Quanto às pós-graduações, nós temos oito pós-graduações, né, na área de bioética, filosofia e ensino, filosofia e direito, tem um também na área de religião, liturgia, que, inclusive, esse curso de liturgia, ele é a nível de norte e nordeste, né, ele é da CNBB e agora ficou vinculado à faculdade católica e tornou-se um curso de pós-graduação. Acontece no mês de janeiro. São três etapas, sempre no mês de janeiro, doze dias seguidos, né, lá no Centro de Expansão, lá na Serra do Araripe, né? E, na realidade, são muitas pós-graduações. As inscrições, como você mesmo falou, elas estão sempre abertas porque esses cursos, sempre a gente renova, sempre começa com novas turmas, né? Então, por exemplo, estamos agora preparando para iniciar, agora em agosto, dia 4 de agosto, uma nova turma, provavelmente, inclusive, duas turmas sendo abertas em Brejo Santo. A tentativa de expandir esses cursos para outras regiões. Jardim também, Campos Sales, são regiões que, provavelmente, abrirão agora em agosto alguns cursos. Muito bom. E é para quem passa aqui entre Juazeiro e o Crato, também tem uma surpresa agradável, que é ver aquele prédio, aquele muro bem grande, futuras instalações da faculdade católica, não é, professor? É, aquele prédio ali, né? Aquilo ali está sendo desenvolvido o projeto arquitetônico. Quem está desenvolvendo aquilo ali para o prédio Ocese de Crato é o DAE, que é o Departamento de Engenharia e Arquitetura do Estado. Esse prédio, nós não temos exatamente uma previsão de quando vai começar, porque é um investimento muito alto, né? Então, não dá para dizer que vamos começar agora, mas... Ah, com um grande compromisso. Já, o projeto arquitetônico está quase pronto, e logo em seguida a gente vai já começar o processo de licitação. Mas eu acho que nesses próximos dois anos nós estaremos iniciando, por lá. Que maravilha! É uma grande notícia para a nossa região. E já deixando um telefone de contato aqui da faculdade, é 3521-0880. Professor Miguel, foi um prazer tê-lo no programa multimídia. A gente agradece demais a sua participação. Parabenizo o senhor também pela seriedade do seu trabalho, pelo carinho com que o senhor está conduzindo essa instituição. Ah, eu é que agradeço e me coloco à disposição. A faculdade está à disposição do multimídia. Vocês estão sempre portas abertas aqui na nossa casa. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. E se você está interessado no curso de secretariado executivo, então agora você vai saber todas as informações aqui. Quem está ao meu lado é a professora Josefina, ela que está coordenando o curso de secretariado executivo. Professora, tudo bem? É um prazer tê-la no multimídia. Pois é, Marcelo, é um prazer todo meu. Veja bem, a gente está muito empolgada com esse curso de secretariado executivo. Ele é um curso bacharelado, nível superior, inclusive a gente teve a aprovação do MEC com nota 4, né? Nosso nível muito foi nota 4. E aí, aproveitando, eu gostaria de falar para toda a região do Cariri que esse curso, as disciplinas, o elenco de disciplina vai dar subsídio a esse pessoal que trabalha com eventos. Só para você ter uma ideia, Marcelo, nós temos quatro semestres de inglês e espanhol. Então isso é muito bom e temos disciplinas relacionadas com cerimonial e protocolo. Isso é muito bom porque a região está se desenvolvendo muito para esse setor, né? E grandes empresas chegando, professora, a gente precisa de um pessoal bem qualificado. Exatamente. O objetivo, quando a Faculdade Católica lançou esse projeto, foi exatamente por isso, né? Aqui o polo, né? Aqui o Cariri, esse grande polo de indústrias, né? Então isso vai facilitar muito, principalmente para as pessoas que querem trabalhar. O curso secretariado, ele é mais ou menos uma linha de administração, onde a pessoa que vai terminar esse curso, ele vai ter condições de ser assessores, consultores, né? E isso aqui para a região é um grande avanço. Professora, e quem pode participar? Olha, as pessoas que terminaram seus cursos de nível médio, né? Então as inscrições ainda estão abertas, né? Nós já temos, assim, as pessoas que já... Nós já vamos agora para o vestibular complementar, para a gente complementar as vagas, e também podem entrar como graduados e transferidos. Muito bom, professora. Então até o próximo dia 27, aqui mesmo, na Faculdade Católica. Na Faculdade Católica. Então, nosso expediente agora, nessa semana da Espocrato, de 8 às 13 horas, mas durante a... na próxima semana, então nós vamos estar manhã e tarde aqui, de portas abertas, para receber essas inscrições. Professora, inclusive tem um site também, que as pessoas podem acessar para ter outras informações. Exatamente, então vocês podem acessar www.catolicaducariri.edu.br Tá certo, a gente agradece demais o seu carinho, e parabenizando por esse trabalho incessante aqui, não é? Incansável na condução também dessa instituição, professora. Pois é, Marcelo, você sabe que eu sou muito empolgada na educação, não é? Inclusive, nós queremos lembrar que esse curso de secretariado, aqui no Estado do Ceará, só tem em Fortaleza, né? Quantos anos, professora? São três anos, três anos, e é bacharelado, né? Muito bom. Então, são três anos. Parabéns, professora. Tá, obrigada, e boa sorte aí também no seu programa. Obrigado, professora. Fique ligadinho, o programa de mídia, diretamente da Faculdade Católica do Cariri, que está com as inscrições abertas aí para o curso de secretariado executivo, e você pode participar, venha fazer a sua inscrição aqui na Faculdade Católica, ou você também pode telefonar, não é? É o telefone de contato 3521-0880. Fique ligadinho, invista no seu futuro, venha para a Católica do Cariri, você também. Fique ligadinho, vizinho, 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 vizinho.